Bolo de banana já é delicioso! Imagina então com chocolate! Fica melhor ainda! Essa receita é só bater tudo no liquidificador. Ela é rápida, simples e saborosa. Do jeitinho que vocês gostam! Vem comigo aprender como fazer esse bolo de banana com chocolate. Eu sanzanou e essa é a Cozinha Papum. Separe 3 bananas nanicas maduras, 4 ovos, meia xícara de chá de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e gotas ou pedaços de chocolate. Comece colocando as bananas já cortadas no liquidificador. Em seguida acrescente os ovos, a manteiga já derretida, o açúcar mascavo, o chocolate em pó e comece a bater. Aos poucos vá acrescentando a farinha e continue batendo. Eu estou sempre trazendo aqui para vocês receitas simples e práticas, porque eu sei que vocês adoram isso. Então você que está assistindo aí e ainda não se inscreveu aqui no canal, já clica para se inscrever e ativa o sininho para sempre receber notificação dos novos vídeos. Gente, essa receita é muito simples de fazer, né? Então já curte aqui esse vídeo e compartilha com os amigos e a família, porque todo mundo merece conhecer esse bolo de banana. E como sempre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição as quantidades e os detalhes certinhos dessa receita. E agora por último, é só acrescentar o fermento em pó e bater mais um pouquinho. Em uma forma retangular, já untada e enfarinhada, coloque toda a massa do nosso bolo. E se você quiser, você pode finalizar colocando gotas ou pedacinhos de chocolate por cima do bolo. Com o forno já pré-aquecido a 180 graus, leve assar por uns 45 minutinhos ou até que você coloque a faca e ela saia limpa. Ele fica lindo, né? E pra ficar mais lindo ainda, você pode decorar com gotinhas de chocolate. Eu te disse que essa receita de bolo de banana com chocolate é muito simples e rápido de fazer. Não tem segredo! Ele fica bem fofinho, saboroso e vai muito bem com o cafezinho. Que tal um bolo bem gostoso pro café da tarde? Essa playlist pode te ajudar. Agradeço a todos e até a próxima receita na Cozinha Papum!